Comece a adorá-lo, comece a adorá-lo, nós vamos começar cantando uma canção e dizendo Jesus eu te adoro, eu estou aqui para aprender, me ensina Senhor a te adorar mais, me ensina Senhor a chegar mais perto de ti e mais profundo Porque o teu amor me alcançou, teu amor me alcançou Comece a cantar a sua canção a Ele, Jesus, 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 oh Senhor Te adoramos, Te adoramos, Jesus Tu és digno, Tu és digno, Adore a Ele, Adore a Ele Eu rendo meu coração, entrego meu coração a Ti, Jesus, Jesus, meu coração é Teu Meu coração é Teu, Jesus Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é bem mais doce Teu amor é bem mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Eu quero conhecer Leva-me, Senhor Leva-me mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Teu amor é bem mais doce Teu amor é bem mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Teu coração Eu quero conhecer Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Você pode levantar as suas mãos e adorá-lo nessa manhã Teu coração O Teu amor Me arrebatou Me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar Contigo pra sempre Contigo pra sempre Oh Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Teu amor é bem mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Teu amor é bem mais doce 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 Eu quero conhecer Teu amor é bem mais doce Porque Ele nos amou primeiro Eu o amo O Teu amor me alcançou O Teu amor me alcançou Jesus Grande é Teu amor por mim Grande é Teu amor Grande é Teu amor por mim Grande é Teu amor por mim Grande é Teu amor Grande é Teu amor por mim Grande é Teu amor Grande é Teu amor por mim Jesus Jesus Levanta as suas mãos e declare Leva-me mais perto Teu coração O amor é Teu amor Queremos te conhecer mais e mais Senhor Obrigado Jesus Fala conosco nessa manhã Nós te adoramos, nós te adoramos Nós te adoramos, você pode aplaudir Jesus Pode sentar A voz não está 100% irmãos, eu estou vindo de uma correria de adoração profética Fiquei rouca essa semana, entrei na medicação Então não tomei o 100%, mas Deus vai me ajudar aqui Então, meu nome é Daniela Eu sou casada com esse homem lindo, maravilhoso Guitarrista mais top, top das galáxias Creio que Deus une propósito Então se você não é casado, peça para Deus te dar alguém Que vá somar com o seu ministério e seu chamado Aleluia, né irmão? E eu estou há 22 anos servindo Jesus Me converti com 15 anos E há 18 anos eu sirvo ali na Igreja Batista do Angelim 18 anos que Deus me levou para aquela casa E fez uma mudança geral no meu coração Hoje eu sirvo no Ministério de Louvor E hoje eu sou secretária do Ministério Ministério mais que canções music Isso tem três anos Que foi quando a pastora Flávia assumiu Nós tínhamos a liderança do pastor Joaquim Batera Quem conhece? Porque a pastora Flávia chamou ele de ancião Quem conhece o pastor Joaquim? Que é um senhor, toca bateria até hoje Ele disse que ele quer morrer tocando bateria Ele quer morrer em cima da bateria A gente repreende nessa hora, né? E foi quando Deus levantou a pastora Flávia ali Entendendo que o pastor Joaquim Ele criou uma plataforma Já um ministério pronto E quando a pastora Flávia assumiu Foi justamente para a gente viver algo novo Como ministério Hoje nós somos 120 Eu fui atualizar as contas ontem Nós somos 120 pessoas envolvidas Entre músicos, cantores Equipe técnica e equipe de mídia Hoje nós somos uma equipe só E eu vou falar mais tudo sobre isso Então hoje a gente tem uma identidade Mais que canções music Mesmo que a gente tenha várias equipes Subdivididas Estava conversando ontem com o Gustavo Com a esposa dele E estava falando Hoje nós somos oito equipes Pode passar, meu irmão Nós somos oito equipes Subdivididas Mas todos nós somos mais que canções music Então lá, essas oito equipes Cada uma tem um nome Por uma questão só De organização administrativa mesmo Para a gente conduzir a escala Então, por exemplo Eu lidero uma dessas equipes O nome dessa equipe é Aliança Então a gente já sabe Que no culto das cinco Desse domingo Quem está na escala É a equipe Aliança Quem está no culto da noite É a equipe Sal da Terra Isso é uma questão só nossa interna Mas, vamos supor Você, pastor Ricardo Quer convidar o Mais que canções music Para ministrar em uma conferência Em um culto, alguma coisa Nós vamos como Mais que canções music Nós já não vamos como Ministério Aliança Então isso é só para uma questão De organização E hoje o Mais canções music É formado por louvor Técnica e mídia Então eu não sei como é que funciona Aqui hoje Antes lá na igreja era separado Equipe de som Não tinha nada a ver Com a equipe de ministério de louvor Não estava junto Nas consagrações Nas ministrações Nos eventos Hoje não Está todo mundo Sobre a liderança Do pastor Fred E pastora Flávia Cada equipe Ela tem esse formato aqui Nós temos o líder da equipe O pastor Joel aqui Já pincelou sobre isso O líder da equipe É que vai direcionar Sobre todas Todos os assuntos Todas as áreas Vai definir set list Vai organizar ensaio Esse tipo de coisa Direcionar as outras coisas O próprio discipulado Então ele conduz tudo E ele decide tudo Tem os líderes de adoração Eu estava conversando ontem com eles Estava falando Nós temos os líderes de adoração E os líderes de influência Quem são esses? Os líderes de adoração São aquelas pessoas Que a igreja Já sabe Que é aquela que conduz A ministração inteira Que ela tem a voz mais ativa Na hora do louvor Que ela conduz tudo O mover Se ela sentiu Alguma direção do espírito É ela que vai Conduzir tudo E toda equipe Se submete A direção que Deus dá Para esse líder De adoração É ele que faz o set list Lá na minha equipe Eu sou a líder De adoração principal Mas a minha equipe Especificamente Eu tenho vários líderes De adoração Então eu tenho Que controlar isso um pouco Mas Por exemplo Amanhã eu não estou Lá em São Luís Então A minha substituta Que também é uma líder De adoração A Rafaela Vai conduzir a ministração Então ela Já vai definir set list Quem vai estar na escala do vocal Tá Aí ela me passa Às vezes Para eu passar Uma vista E dar o ok Né Mas ela vai conduzir tudo Mas isso não significa Ah Essa pessoa Ela canta todas as músicas Geralmente sim Mas nós temos Os líderes de influência Que são aquelas pessoas Onde eu posso Como líder Delegar uma canção Joãozinho Hoje você vai cantar Aquela canção E aí Eu saio Um pouco de cena E esse líder De influência Ele entra Para cantar uma música E ministrar aquela canção E a gente estipulou Acontecia muito isso Eu estou aqui Na frente do louvor Conduzindo E O outro back vocal Ia lá Me atravessava Começava a ministrar Começava a falar em língua Começava a fazer um Entrava no meio Da ministração Hoje não Hoje não tem mais isso Tá Hoje a gente Precisa Estar Se submetendo Para a direção Daquilo que o líder De adoração Tem para aquele dia Para aquele culto Para aquela reunião Deu para entender a diferença? Líder de adoração Líder de influência E nós temos o diretor musical Que o pastor Joel falou Que cuida mais da parte De instrumental E os demais Backs instrumentistas Tá Meu irmão Não fique triste Se você for back Eu amo fazer back Gosto muito E Não é porque você é back Que você é diferente Ou menor Do que o líder de influência Ou o líder de adoração O seu papel É tão importante Quanto Uma canção Quando ela tem um back Bem dividido Bem trabalhado Bem organizado Não fica lindo Não fica mais bonito Do que uma pessoa Cantando só Então você tem A sua participação E você é importante Sim Hoje a gente tem Uma estrutura Lá de não ministrar Com as equipes Desfalcadas E a gente está Tão acostumado Nesse formato Que quando a gente Não tem os nossos backs A pastora Flávia Já chama atenção Cadê a pastora Flávia Não chegou aí não Chegou não Eu disse para ela Ainda bem que ela não vai estar Porque eu vou falar bastante Então ela Ela fala Por que você ministrou Com a equipe desfalcada Por que você não chamou Outras pessoas Então hoje O back Ele tem Um grande valor Para nós Então se sinta importante Quem é back vocal Aí olha para ela E diz assim Você é importante E dentro dessas equipes Nós dividimos E deixamos isso bem claro Para que todos Possam trabalhar Da mesma forma Usando a mesma linguagem Eu vou falar um pouquinho Sobre algumas coisas Sobre trabalhar Da mesma forma Há vários tópicos Desde padronização De ensaio Padronização De set list Tudo isso a gente tem lá Mas para formar Uma equipe de louvor Eu vou começar falando Como é que nós fazemos Lá com as audições Tá Vocês já fazem aqui Não fazem? As audições As audições O que que é? Nós vamos abrir Um processo seletivo Para que as pessoas Entrem no ministério De louvor Vocês já ouviram Na igreja Muita gente dizendo assim Ah eu queria tanto fazer Fazer parte do ministério De louvor Eu queria tanto cantar Lá em cima Não é verdade? Quem já ouviu isso? Mas o irmãozinho Ele não quer se preparar Ele não quer estudar Porque ele acha bonito Estar lá na frente Mas ele não sabe O preço que a gente paga Para estar aqui também Então nós abrimos O processo seletivo Como é que isso acontece? Uma vez no ano Nós fazemos A gente ainda não A gente ainda não No primeiro semestre Um novo Ou seja Eu vou ter praticamente Dois Num período de um ano Porque eu não Eu fiz o levantamento Das necessidades Da equipe E eu não supri Todas as minhas vagas Todas as minhas necessidades Então eu decido Fazer uma audição Quando eu tenho Uma necessidade Nas equipes Então Se eu estou Está faltando guitarrista Está faltando baterista Quando esse número Já começa a crescer Então vamos abrir Um edital Para fazer audições Então primeiro A gente pega Cada líder de equipe Por que você está precisando? Eu estou precisando De um contralto Eu estou precisando De um baterista Porque o meu A mulher teve neném E eu estou sem Estou pedindo emprestado Enfim Aí a gente abre o edital Quando a gente faz A divulgação desse edital É feito também As pré-inscrições Por que pré-inscrições? Porque todas as inscrições Feitas Elas passam por uma triagem Vou já falar Sobre os requisitos Para você se inscrever Você tem que cumprir Os requisitos Para você participar Da audição No edital Tem tudo escrito Tudo que eu falar De partes mais De documentos Depois Qualquer líder De equipe De ministério Pode me procurar Depois Eu posso te passar Por e-mail Eu queria até mostrar Para vocês alguns Mas a gente não vai ter Muito tempo Então eu divulgo o edital Eu faço as pré-inscrições E eu faço uma triagem Dessas inscrições Porque tem que passar Pelo crivo dos requisitos E que requisitos São esses? Ele precisa ser membro Da igreja Tá? Aqui está Igreja Batida Angelina Não É a próxima slide Irmão Aqui está Batida Angelina Mas eu não mudei aí Mas ele precisa ser Membro da igreja Ou vindo de uma outra igreja Através da carta Ou transferência E acreditem Quando a gente coloca lá Aqui Foi aberto inscrições Para a audição De Michel Louvaux Nesse último Recente Eu recebi Várias ligações De mãos De outras igrejas Eles queriam se inscrever Ah, eu pensei Que qualquer pessoa Podia se inscrever Não, meu irmão Você precisa ser Da igreja Batida Angelina E para servir O ministério local Então Isso é importante Para você ser membro E para você ter No mínimo Um ano de convertido No mínimo O meu caso Quando eu me converti Não demorou muito Acho que eu tinha seis meses E eu comecei a participar De Michel Louvaux Na igreja Que eu me converti Mas eu ainda era Muito imatura na fé Eu precisava aprender Muita coisa Ralei bastante Apanhei muito Ou seja Antes que a pessoa Ela exerça algum ministério Principalmente Ministério de Louvaux Ela precisa ser cuidada Discipulada Estar numa célula Ter um líder Ser frutífero Então Há um processo Então no mínimo Ela precisa se envolver Com a igreja Se envolver E conhecer a visão Da igreja E para isso Demanda tempo Então no mínimo Ela precisa ter Um ano de convertida Estar numa rede E frequentar uma célula Lá na igreja Ninguém Nenhum ministro de louvor Exerce o seu ministério Se ele não estiver inserido Numa célula A maioria dos nossos ministros Eles são líderes Muitos deles São líderes de geração Eles cuidam De várias células Cadê Isaac? Isaac? Ah tá Isaac baixista Isaac cuida De várias células Eu e Cláudio também A gente já liderou Algumas células E no momento de faculdade Essas coisas A gente teve que entregar Algumas Mas a gente É líder de célula Tá Então isso é um requisito Ser indicado Por algum membro Do ministério de louvor E o seu pastor De rede Então essa Essa ficha de inscrição Quando a gente Não conhece a pessoa Ela não foi indicada Por alguém do ministério Nós vamos lá Ele tem que botar lá Na ficha Tá lá Que rede ele é? Quem é o pastor? Pastor O senhor conhece Fulandezinho de tal? Não Eu não conheço Então quem é o líder De celular dele? Eu vou atrás Pastor Eu vou atrás Eu vou atrás Essa parte fica comigo Não é a parte chata Fica comigo E já teve situações Agora Agora nós Foi aprovado um rapaz Que ele passou Por esse processo Durante dois anos Ele estava novo na igreja Ele já tinha um ano Ele estava dentro Do requisito de um ano Mas o pastor dele Não liberou ele Para participar do seletivo E ele explicou por quê Ele está num processo De Do caráter dele Ele veio do mundo De banda do mundo Então ele teve que passar Por um discipulado Na igreja Fazer escola de líderes E aí Só depois Que ele Passou no seletivo E a gente Sempre incentivando Quando eu olhava a ele Eu cobrava Meu irmão Olha Não desista No próximo Você vai Você vai ficar com a gente Depois de dois anos Agora ele está Inclusive ele está na minha equipe Que é o Roberto Então Se é isso Que queima no coração da pessoa Ela não vai desistir no primeiro Né Pelo contrário O que que aconteceu com o Roberto Ele aceitou essa orientação Do pastor dele E ele seguiu fielmente E hoje Deus está honrando ele Aí Já está inserido no ministério Ficha de inscrição Assinada pelo pastor E pelo líder de célula Então Ah, eu conheço o Joãozinho Pode escrever Minha filha Inclusive ele canta muito bem Ele toca muito bem Cadê a ficha? Deixa eu assinar Então A ficha Tem que estar assinada Pelo líder de célula E pelo líder Da rede Pastor de rede Autorizando ele A participar Porque se ele passar Ele vai ser inserido No ministério Ser batizado nas águas Nós temos pessoas Que se inscrevem E Meu irmão Não está nem célula ainda Imagine ser batizado Acreditem Aparece pessoas Ou é só lá no Angelinho Que aparece? Nesse último Teve várias pessoas Que não eram nem batizadas Nas águas Ou seja Não é nem membro da igreja Então essa pessoa Com muito amor Uma parte chata de novo Eu tive que ir lá Meu irmão Você vai procurar uma rede Que você se identifique Uma célula pra você ir Tal dia vai ter batismo E tal Com muito jeito Muito amor A gente acaba direcionando As pessoas Crer nos dons Do Espírito Santo Se ela não crer Nos dons do Espírito Como é que Vai fluir Vai receber de Deus Vai direcionar a igreja Fica complicado Ter feito Ou estar matriculado Na escola de líderes Eu não sei como é Que funciona aqui Pastor Mas a escola de líderes Nós preparamos líderes Não só pra liderar a célula Mas pra que ele Conheça A essência da igreja E a visão da sua igreja Quando você Se converte E decide andar com Jesus Deus vai colocar pessoas Pra te liderar E Deus dá a visão Pros nossos líderes E você precisa Abraçar a visão Do seu líder Como é que A Bíblia diz Como é que vai caminhar Dois juntos Se eles não estão em acordo Não é isso? Então pra que você Se envolva com a igreja Você precisa conhecer A visão dela Então na escola de líderes A gente trabalha tudo isso Já teve pessoas Que começaram Todo esse processo conosco Mas elas não continuaram Porque não se identificaram Ou não quiseram Se submeter A visão da igreja E aí Eu volto lá Aqui pras audições Então esses são Pré-requisitos Dani Já teve algumas exceções Dentro desse contexto aqui? Sim Nesse último Que a gente fez Nós pegamos Uma menina Que ela veio De outra igreja Ela estava na igreja Há seis meses Foi a menina Que teve O melhor desempenho Das audições A menina Voz belíssima Uma graça Assim Encantou a gente A gente se emocionou Na audição dela E Quando a gente Foi perguntar Minha irmã Você é de que rede? Ah, sou da rede tal Você está quanto tempo Aqui na igreja? Ah, eu só estou Com seis meses Aí a luzinha já acende, né? Seis meses É mesmo Você veio da onde? Não, mas eu tenho Quinze anos de convertida Aí ela foi explicar Que ela veio de outra igreja Uma igreja que nós Conhecemos os pastores E a gente foi Atrás da vida dela Da irmãzinha Buscar a ficha dela E Graças a Deus Um bom testemunho Nós passamos ela Na audição Porém Ela vai ficar Um período maior De observação Dentro da equipe Ela já está ensaiando Mas ela não vai poder Ministrar Logo de imediato Então Eu vou falar O último tópico É sobre o período probatório Que é um período de avaliação O dela vai ser estendido O período probatório Para esses Que estão dentro do requisito São três meses O dela vai ser seis meses Ou seja Ainda vai ser provado o coração Então As exceções Elas precisam ser avaliadas Quem autoriza essas exceções É a pastora Flávia Então Ela passou Nessa audição Com essa liberação E com essa observação Então Quando ela foi direcionada Para uma equipe O líder da equipe Já está sabendo Ela vai ter equipes Ensaios Normalmente Como todo mundo Mas Estar ministrando Só depois de seis meses Tá Aí a gente faz As audições Dos naipes Tá Então A gente tem as audições Só com voz feminina Vozes masculinas E o instrumental Tudo isso Dividido por horário Então A equipe do vocal feminino A pastora chama Algumas pessoas específicas De mulheres Que cantam no ministério Para poder avaliar As candidatas E o que a gente avalia A gente avalia Respiração Afinação Postura Se ela tem dinâmica Se ela tem ritmo É a parte técnica mesmo Quando é dos homens Aí as mulheres já não participam Ela chama Algumas pessoas do vocal masculino E quando é de instrumental Ela chama Praticamente essa equipe Que estava aqui Pastor Joel O Claudio Que são os mais experientes E fazem parte da equipe principal Para avaliar Divulgação de resultados A gente faz isso A nível de igreja E quando a gente divulga resultado Eles têm que passar Pela escola express de louvor Que é uma escola Bem rápida Ela tem a duração de um mês Uma vez na semana Nós ministramos Lições para elas Do que é o ministério de louvor O que é o coração do ministro O caráter do ministro de louvor A essência A gente vai logo dizendo Meu irmão Tem que ser desse jeito Porque é muito fácil cantar e tocar Mas tem algo muito além disso E na escola express de louvor Ele é avaliado também Ele não pode faltar Nós fazemos a formatura E após a escola express Nós fazemos entrevistas individuais E aí que nós vamos sondar mesmo A vida dessa pessoa Como é que está o coração dela E a gente se emociona tanto Nessas entrevistas Porque eles abrem o coração mesmo Na última que a gente teve A gente estava conversando com um rapaz Onde os pais são separados E ele começou a chorar No meio da entrevista E a gente percebeu Na mesma hora Que ele tinha um problema A ser tratado De identidade paterna E nós oramos por ele E aí uma que diz Que essa irmãzinha lá Que está em um período probatório maior Teve um problema muito sério de saúde A gente vai conhecer quem é a pessoa A história dela Qual a motivação dela Na entrevista individual É muito importante esse passo E após as entrevistas Na entrevista a gente pergunta Disponibilidade de tempo Meu irmão, qual é o seu tempo disponível na semana? Ah, eu só posso ensaiar final de semana Porque na semana eu estudo Então eu já sei Que eu não posso colocar essa pessoa Numa equipe que ensaia durante a semana É na entrevista que eu vou identificar isso E aí após as entrevistas É que eu vou distribuir Todos os candidatos aprovados para as equipes Através do levantamento das necessidades E após essas distribuições Nós marcamos a formatura E marcamos também a apresentação deles para a igreja Para que a igreja não seja impactada Subiu aqui um tecladista novo Meu Deus, que tecladista novo é aquele ali Que eu não conheço, mino novo Então a gente apresenta eles para a igreja Fala para eles que são os novos ministros Que passaram por testes A igreja aplaude muito eles Eles ficam super felizes E aí eles vão entrar nesse período probatório O que vocês avaliam nesse período? Compromisso, assiduidade A capacidade dele de estudar De ser desenvolvido dentro dos ensaios Na verdade é o comprometimento em geral Se ele é um novo ministro E ele me falta ensaio Ele está chegando agora Ele me falta ensaio Ele não estuda as canções Eu já fico meio assim Meu irmão, tu já passou até agora E agora que é a hora de você Mostrar para que veio Está me decepcionando E acreditem Tem muitas pessoas que param no meio desse processo Passaram por todas essas etapas E quando chegou nas equipes Ele não conseguiu se encaixar E aí nós devolvemos ele para a pastora Flávia Para ver o que ela faz E liberamos Não é, Gustavo? Liberamos esse irmão Liberamos esse irmão Porque ele não Acabou não correspondendo às expectativas Requisitos já falei E aí quando eu tenho toda a minha equipe estruturada Eu vou trabalhar com as minhas escalas Com oito equipes Você precisa distribuir isso bem Hoje nos cultos principais Nós trabalhamos com quatro equipes Que são as equipes mais estruturadas Tanto na parte instrumental quanto vocal Nós temos equipes menores Que elas suprem os cultos menores Cultos de oração De segunda e sexta Nós temos a equipe lança-chamas Que é a equipe de jovens Então elas são ministras no culto de jovens E em alguns cultos específicos Uma equipe maravilhosa E temos a equipe de adolescentes Então todos eles andam conosco Mas a gente faz uma escala E essa escala é feita Para os próximos três meses Ou seja Você não tem Por que De faltar alguma delas Porque antes de a gente fazer a escala Cadê pastor Joel? Nós temos algumas pessoas No ministério Que elas Têm ministérios Individuais Pastor Joel Às vezes viaja Para ministrar com o pastor Fred Ou a agenda dele pessoal Nós temos pastora Keila Nós temos o Wellington Santos Então às vezes Eles têm a agenda Do ministério deles Então antes de eu fazer A minha escala de três meses A pastora já pergunta Pessoal Me passem a agenda de vocês Para que eu não Inclua vocês Em alguma dessas escalas Ou prejudique a equipe Que você está Sendo inserido Então por exemplo Pastora Keila Quem conhece a pastora Keila Aqui? Pastora Keila Nunes Pastora Keila Ela é líder De uma equipe E ela é a única líder De adoração Da equipe dela Então se ela não vai estar Como é que eu posso Botar a equipe dela Na escala do culto das cinco? Do culto das sete? Não tem como Então Nesse momento Porque a gente Por que eu faço isso? Porque eu tenho Uma sequência certinha Então eu tenho Aliança, sal da terra Cheque na intimidade Eu sempre sigo essa sequência Então eu vou Trabalhando essa sequência Para que fique A distribuição justa Mas eu só faço Alguma alteração Se tiver Algum desfalque Na agenda pessoal Então eu já faço Essa programação Com três meses de antecedência Essa última que a gente fez A gente fez com quatro meses Escala para quatro meses E aí o irmão chega Para mim E diz assim Esqueci que hoje Era o aliança Meu irmão Como Que tu esqueceu Se eu passei essa escala Três meses atrás Não tem justificativa Irmão Não tem Por que que a gente fez isso? Porque acontecia Muito desfalque Culto de oração A gente escalava Muito os irmãozinhos Que eu estou desenvolvendo Estou desenvolvendo o Elton Para ser um líder De influência E um líder de adoração Então eu vou botar ele No culto lá De oração Aí botei lá na escala Lá dos três meses Mês que vem Está lá o irmão Elton Quando chega Das sete horas Cláudia já testemunhou muito isso Das sete horas Estou no trabalho Estou em casa Alguma coisa Daniela Não tem ninguém aqui Para fazer o louvor Como assim irmã? Cadê irmão? Eu vou lá na escala Ver quem era o ser humaninho Irmão Elton Pastora Flávia O Eltonzinho não Que vai ouvir Não Quem vai ouvir É a pastora Flávia Então hoje Assim A gente já Graças a Deus Isso não aconteceu mais Em virtude Das nossas escalas Serem enviadas Com antecedência Pode acontecer De ter um ajuste No meio do caminho Pode Mas também É avisado Com antecedência Deve ser cumprida Tá E substituições Somente se houver Um desfalque De muitos membros Na equipe Então não justifico Mudar a equipe Se só faltar uma pessoa Não justifica Mais tarde Eu vou falar Sobre um ponto Como é que a gente faz Com essas substituições Eu faltei É o líder Que tem que se virar Para ver alguém Para me substituir É assim que acontece Não é? Ô meu líder Eu não vou poder ir hoje Tá bom Aí o líder fica Liga para um Liga para outro É assim que tem que ser? Mas é assim que funciona Hoje Mas não é para ser assim Daqui a pouco Eu vou dizer para vocês Como é que está funcionando lá Tá? E aí a gente tem Nas escalas Nós vamos para Nossa programação de ensaio Pastor Joel Já falou algumas coisas Aqui Como funcionam Os nossos ensaios Antes era um processo Muito difícil Você ensaiar Eu vim daquela época Que você pegava A música No ensaio Você passar O nosso ensaio Tem três horas Duas horas Só para passar a música E aí quando você vai passar Você só consegue passar Uma ou duas no máximo Né? Então você O ensaio Não é para você Aprender tudo lá Então a gente tem Um cronograma De canções Para o semestre Então você Todo o Ministério de Louvor Já está sabendo Durante seis meses Quais são as músicas Que você vai distribuir Isso no ensaio Eu tenho esse arquivo Também Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Para vocês Set list Mais canções Música 2017 Não consegue Né? Não consegue Esqueci Posso mostrar Para vocês Depois Nós temos O do semestre Aí a gente divide Por seis meses Esse que eu tenho aqui Começou em junho Então junho e julho Canções Tais, 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 tais Todos os ministérios Vão pegar As mesmas músicas Aí mês de outubro Julho Agosto e setembro Já são oito as canções Tem tudo organizado E a gente tem que pegar Nessa ordem Tá? Então a gente faz Esse cronograma De canções Para o semestre E para os ensaios Então como o pastor Joel Falou aqui Com uma semana De antecedência Meu irmão No máximo Cinco dias antes Sete dias antes Você já tem que encaminhar As canções Que você vai pegar No ensaio Tá? A gente só pega No máximo Duas canções novas Por ensaio Tá? Isso também é válido Uma observação Para ensino Com a igreja Se você botar Várias músicas Para a igreja Aprender em uma ministração Não vai fluir Meu irmão Porque a igreja Não vai poder Te acompanhar Ela não vai entrar Naquele clima De adoração Junto com você No máximo A orientação Que nós temos É de colocar Uma música nova Por ministração Então nos ensaios Também temos isso No máximo Duas canções novas O vocal A gente ensaia primeiro O vocal Separado De instrumental Impossível Você desenvolver As duas coisas juntas Impossível Não é verdade? Você consegue? Quem consegue? Quem conseguir Me ensina Porque eu ainda não consegui Então assim Era muito difícil Hoje Nem que a gente Vai lá para fora Por parte da igreja A gente faz muito isso A gente passa Primeiro vocal Divide Cada Cada Tipo de voz Contra alto Passa aí Contra alto Passa aí Tenor Depois a gente Junta tudo Enquanto isso O instrumental Está se alinhando lá Está passando Está passando E aí o diretor musical Vai lá e chama Pastora Estamos ok Vamos juntar todo mundo Quando junta todo mundo Meu irmão É outra coisa Fica muito mais produtivo Ou seja O ensaio A gente já só vai Eu tenho uma semana Antes das músicas Eu já tenho que ter aprendido Estrutura Letra Tudo Arranjo Tudo tem que estar preparado Quando eu chego lá Eu vou só fazer ajustes E aí quando junta todo mundo O ensaio fica produtivo Isso melhorou muito A nossa dinâmica de ensaio Então A gente tem uma equipe Dentro dessas oito equipes Nós temos uma equipe principal Que ministra nos Nos eventos maiores da igreja Hoje a equipe mais experiente Que nós temos Tanto de músicos Quanto de vocal Então assim Isso ajuda bastante Porque Os ensaios Fluem de Muito bem E É muito bom Quando você já chega Com a equipe Preparada Mas foi Uma mudança Que a gente teve que adaptar Mas que deu muito certo Atrasos e ausências Eu lembro de uma vez Que a pastora Flávia Chegou aí Dessas viagens dela Da Gateway De congressos E ela falou uma vez Que nas reuniões Lá na Gateway Eles são pontuais Então se o nosso ensaio Às vezes a gente diz assim Vamos marcar sete e meia Para começar oito Né Brasileiro tem disso Né A pastora Flávia É muito cri-cri Com horário Gente Muito, muito, muito cri-cri É ou não é, meninas? Extremamente Se dá sete e meia Cadê os músicos? Aí começam Cadê os músicos? Cadê você? Hoje Se você não pode chegar Até determinado horário Ela estipula Um limite de horário Para você chegar Para que você participe Do ensaio Porque se meu ensaio É para começar oito O irmão chega nove e meia Meu irmão Complicado Então ela fala Meu irmão Se você não chegar Até oito e vinte Oito e meia Você está liberado Do ensaio E da administração Outro dia aconteceu Com o Cláudio Não foi, Cláudio? Uma pessoa Um músico Da equipe Importante Porque Ajuda nas trilhas Pastor Joel e tal E o irmão Chegou aqui Olha, Cláudio Quase dez, né? Quase dez horas Da noite E eles lá esperando Aí o irmão chegou Bora, bora, bora Ensaiar, bora Aí Cláudio Não, nós não vamos ensaiar Fechou as coisas Fechou o queijo Fechou tudo O irmão ficou assim Vai ensaiar como? Um ensaio de oito horas Chegar dez Eu nem aparecia Mas pergunta Se esse irmão agora Chega atrasado Não chega mais Sabe como é que eu estou Fazendo com a minha equipe? Eu ensaio domingo de manhã Se até nove e meia Não chegar Eu tranco a porta E falo Se você não chegar Até nove e meia Você não precisa mais Nem vir, meu irmão Você está liberado Aí eu fecho a porta Eu fecho a porta Porque isso cria Uma disciplina Nossa, mas vocês Estão muito cricris Mas, meu irmão A gente precisa Começar a andar Dessa forma Se você for Ver ensaios E como funcionam As coisas Nas bandas do mundo Vocês vão ver Quanto disciplinados Eles são E nós que somos Da igreja Não somos Tá? Então Isso aí A gente Já melhoramos Bastante Ausências Se o irmão Não participa Dos ensaios Faltou um ensaio No mês Eu tenho quatro ensaios O irmão vai em um Você acha que ele está Apto para ministrar? Sim ou não? Não Então esse irmão Está Liberado Ele está Liberado Meu irmão Eu estou Liberando você Das ministrações Esse mês E aí Pergunta se esse irmãozinho Vai começar a faltar ensaio Não vai Porque ele quer cantar Ele quer estar lá na frente Né? Atrás e ausências A gente está tratando Dessa forma Você precisa Justificar A pastora Flávia Fala uma coisa Que é verdade Imprevisto Meu irmão O que é imprevisto? Alguém pode me dizer? O que não estava previsto Então por exemplo O pneu do meu carro furou Enquanto eu estou indo para a igreja Isso é um imprevisto? É um imprevisto Então imediatamente Pastora Meu pneu aqui furou Estou trocando Mas já já estou aí Agora você Chegar atrasado Dentro da sua rotina Por uma falta de planejamento E organização Isso não é imprevisto Então não tem justificativa Então se você tem um atraso Ou uma ausência Você Lá a gente justifica E aí a pastora avalia Se a justificativa procede Ou não procede Pegar música antes E executar do jeito Que ela é Eu vim de um tempo Onde as pessoas Queriam tocar de qualquer jeito E cantar de qualquer jeito Ah, bora cantar essa música Bora botar essa música Hoje na administração Cláudia é bem cri-cri com isso Às vezes De vez em quando O Cláudia queria tanto Cantar aquela música Dani, a gente não ensaiou Ô meu filho Mas tu não sabe É Tontal lá Ó, escuta aí rapidinho Não é assim, Dani Não é assim E a gente acaba não tocando Porque compromete a administração Compromete a equipe Então, hoje A gente vivia muito nesse tempo Executar as músicas De qualquer jeito Lá no Tchengolengo De qualquer jeito O irmão esquece a corda O irmão não faz todas as notas Hoje não dá para fazer mais assim Então, amém, irmão? É isso mesmo Você tem que pegar a música Do jeito que ela é A gente lá executa A gente tem o recurso da trilha No início A gente usava muito isso Como uma disco Ah, somos uma igreja livre A gente não vai poder mais fluir na adoração E isso não foi empecilho para nós E aí as trilhas Ajudou a gente também Nesse quesito De exigir que o músico Execute a música Do jeito que ela é É uma coisa que Cláudio, dentro da equipe principal Cobra muito E aí E por isso que é importante Que o líder da equipe O líder de adoração E o DM Ele saiba De todos os instrumentos Saiba no sentido de Eu preciso saber tocar? Não Mas você precisa saber Como é que a canção Tem que ser executada Eu não toco Eu só canto Nessa equipe que eu faço Que eu lidero Antes liderava eu e Cláudio Cláudio teve Umas situações De trabalho Que ele teve que se ausentar E eu fiquei tomando a frente Dessa equipe Vou dizer para vocês Eu fui esticada Porque numa coisa Que eu era totalmente confortável Quando ele estava De cobrar Dos músicos Como é que eles tinham que executar Hoje eu estou participando Junto com o meu DM disso Aí eu chego lá E diz Epa, essa nota bem aí Nessa aí não Não está casando Eu não sei dizer Mais ou menos Como é uma coisa Que eu vou precisar estudar mais Mas eu já consigo Identificar Que alguma coisa Não está encaixando Instrumentalmente Então isso Eu fui Sendo forçada A desenvolver Hoje eu estou com um DM novo Então eu estou tendo que ajudá-lo A cobrar isso dos músicos Eu estou com um saxofonista Na minha equipe agora O saxofonista Quer tocar o sax dele Do começo ao fim Aí nas primeiras vezes Eu não tinha conversado com o irmão E aí essa parte de puxar atenção É do DM Chamei o diretor musical Falei Bruno Eu quero que você converse com fulano Porque ele não vai poder fazer o sax A música inteira Eu estou ministrando aqui Estou cantando E o sax está lá tocando E aí ele teve que conversar com ele O seu instrumento é um instrumento estratégico Ele vai entrar em algumas partes da música Ele escolheu esse instrumento Então ele vai ter que entender isso Meu Deus, a pastora Flávia chegou Então eu vou me comportar Nos ensaios também Somente alguém apto mexe nos equipamentos técnicos Lá nós temos para cada equipe Para cada equipe Nós temos a nossa mesinha de som lá no estúdio Nossos microfones E só uma pessoa está apta Para mexer nesses equipamentos Se eu não sei Eu vou me meter para mexer, irmão? E se queimar? E se eu ligar as coisas erradas? Então a gente estipulou Esse cuidado lá também Sete liste único Antes, já pensou Oito equipes Cantando e tocando Várias músicas diferentes Na igreja Era assim que funcionava Cada equipe escolhia as músicas Que eles queriam tocar e pegar E ministrar com a igreja Hoje não Nós temos Esse set liste único do semestre Nós temos essa programação E aí todas as equipes Pegam as mesmas músicas E ministram As mesmas músicas com a igreja Fica mais fácil Da igreja receber Fica mais fácil Da igreja aprender Já pensou? Hoje eu estou no culto das cinco Eu só vou no culto das cinco E aí eu tenho lá as escalas Aí uma equipe Me canta uma música nova Num domingo No outro domingo Aí outra equipe Está cantando uma outra música nova Meu irmão não vou poder acompanhar E adorar nunca Vou lá para o meu quarto Botar as músicas que eu conheço Não é? Não é verdade? E aí Hoje está fluindo muito bem Então Esse set liste único Me ajuda em muita coisa Como temos oito equipes Então vamos supor Eu no momento, por exemplo A minha equipe está sem baixista Então eu estou com um baixista Emprestado de outra equipe Se a gente não tivesse Um set liste único Eu teria condições De pegar um baixista De outra equipe Para ajudar a minha? Não Então qualquer pessoa Do mais que canções music Pode ser acionado Para suprir a necessidade De uma outra equipe Por quê? Executam as mesmas músicas Sabem das mesmas músicas Então eu não tenho mais esse problema Então o set liste único Nos ajuda muito Nós temos um arquivo Que além das músicas novas Que nós pegamos Nós temos as músicas antigas As músicas específicas As músicas que são só Do pastor Joaquim Neto Hoje lá na igreja A pessoa que mais acompanha As músicas do pastor Joaquim Neto É Cláudio Mas os outros músicos Às vezes o pastor Joaquim está lá Termina a pregação Eu quero tocar a música tal De não sei quantos anos Atrás gente Mas que é uma bênção E aí ele não sabe Tocar a música Como é que fica A cara do ministério lá O pastor pediu a música E eles não sabem Então a gente tem Lá um set list Só do pastor Joaquim Então a gente tem As músicas específicas Músicas antigas O que são as músicas antigas? Aquelas músicas Que já tem um tempo Que já não se canta Mais no Brasil Nem no mundo Já passou a estação Daquela música Eu posso cantar essa música? Posso Mas a gente Geralmente a gente fica Com um set list atual E nessas andanças aí Do pastor Fred e pastora Flávia Eles estão muito conectados Nessa questão Do que está sendo tocado no mundo Do que está sendo tocado Nas igrejas do Brasil Então bem aí eu posso Ajustar o meu set list Que eu programei para o semestre De repente é uma música Que bombou Agora no meio do semestre O Brasil inteiro está tocando A gente insere Dentro do set list Então isso facilitou Muito para nós Os ensaios de naipe Não sei se o pastor Joel Falou aqui Cada naipe Esse ano nós não fizemos Mas fizemos ano passado Lembra que eu falei Para todas as equipes Estarem no mesmo nível Estar tocando as mesmas canções Executarem do mesmo jeito Para isso a gente precisava Alinhar algumas coisas Então por exemplo Se o guitarrista de uma equipe Faz o solo da música Do jeito que ela é Mas o outro irmãozinho não faz Então nas administrações A gente já fica ligado Então a gente criou Essa estratégia Dos ensaios de naipe Então como é que funcionava Cada sábado era um naipe Esse sábado vai ser só cantores Aí a pastora pegava as músicas E dividia todas as canções Com o contralto, com o tenor Estou com os cantores De todas as equipes Ou seja Todas as equipes Vão fazer as vozes iguais Tem os ensaios de guitarra Tem os ensaios de violão Tem os ensaios de baterista E Dani Quem é que conduz esses ensaios? Cláudio ontem Estava até compartilhando com o Gustavo Como é que funciona Você vai pegar Aquele seu Ah, eu tenho os guitarristas Você vai pegar Aquele seu guitarrista Mais experiente Que tenha mais habilidade Mas que ele seja Uma referência Dentro do ministério Para que ele consiga Passar as informações Para que ele consiga Ganhar a confiança Dos demais E assim liderar Aquela equipe E eles fazerem Da forma que está sendo orientado Deu para entender? Como é que funciona? Pois é Isso é muito importante Esse ano A gente deu uma parada Porque a gente viu Que a coisa começou a andar Ano que vem A gente quer retomar Por quê? Porque entrou muita gente nova Que está aprendendo ainda E a gente vai estar dando Uma retomada nisso E além Uma coisa que Cláudio falou Ontem para o Gustavo Além da parte instrumental E técnica Que a gente se afina Nos ensaios de naipes Tem a parte da comunhão Então cada equipe Até para substituir O meu guitarrista Hoje não veio Então o próprio guitarrista Ele pode falar com o colega Fulano de tal Tu pode ir lá me substituir? Então isso cria um vínculo Cria um laço Cria comunhão O papel do DM Pastor Joaquim já falou E do Lidy O Lidy é aquela pessoa Que vai conduzir a ministração Pastor Joel já falou E ensaio de espontâneos Isso foi uma inovação para nós A pastora Flávia colocou Nos nossos ensaios Nós somos uma igreja muito livre De fluir mesmo Em cânticos espontâneos Nas ministrações E a gente não fazia isso Nos ensaios Então hoje Como é que a gente faz? Nós ensaiamos a música Do jeito que ela tem que ser Executada E no final A gente sempre acaba Tendo esse momento De adoração mesmo Ali na hora do ensaio E aí a gente começa a fluir Fluir Dentro da melodia Dentro das canções Os que não tem tanta experiência Eles ficam tímidos Mas hoje eles já A gente está fazendo isso com frequência Eles já estão se soltando mais Por quê? Isso eu preparo Esse novo ministro Eu me preparo Para a ministração Lá na hora do culto Nem tudo é improvisado Na hora da ministração Você tem que se programar Então hoje Lá nas equipes Além dos ensaios de espontâneo Nós ensaiamos as transições Nós ensaiamos Que música pode encaixar com essa? Ah, mas como é que encaixa? Vamos fazer aqui Repete duas vezes esse compasso Para eu poder entrar Tudo isso a gente faz no ensaio Para que na hora que a gente esteja aqui em cima As coisas possam fluir Normalmente Amém? Já tivemos experiências muito boas Nesses ensaios Ensaios de espontâneos Experimente na sua equipe, viu? E aí uma coisa legal Que a pastora Flávia faz no nosso Eu começo Ele cantou com a música ali no ensaio E aí eu começo a fluir, fluir E aí eu chego no ombro do irmão E falo lá Agora vai você Aí a gente vai fazendo um revezamento Desses espontâneos no ensaio Isso cria uma interação E ajuda também na hora do fluir Na administração dos cultos Certo até aí? São coisas Que a gente precisa falar E que nos ajuda muito Quanto ao ministério Que é uma parte mesmo mais Mais técnica Mais organizacional Da operação E aí eu vou falar um pouquinho agora Da parte administrativa Era uma coisa que não tinha No nosso ministério E aí quando a pastora Flávia Assumiu o ministério de louvor Ela Me chamou para ser secretária, né? Do ministério Não era porque eu não tinha o que fazer não, meu irmão Se você for olhar dentro do ministério Eu acho que eu sou uma das pessoas Mais ocupadas no ministério, né, pastora? Mas eu amo servir o ministério Como secretária Porque é a parte dos bastidores E dentro Eu sou muito organizada Até pela minha profissão Eu sou gerente comercial Então eu trabalho muito com controle Com planilhas Com arquivos Então eu trouxe essa experiência Para dentro do ministério Então quando ela me chamou Para ser secretária Eu fui organizar tudo Desde o cadastro de ministros O que eu tenho nesse cadastro de ministros? Eu tenho a vida dele inteira Eu tenho nome completo Data de nascimento Endereço Telefone E-mail Então se eu preciso mandar um e-mail hoje Que é um comunicado Geral Eu já não vou ter que pedir De todo mundo Porque eu já tenho essa informação Tá? A gente tem Vou falar aqui do mural O mural tem lá A data de nascimento de todo mundo Então eu já boto lá no mural Porque eu já tenho essa informação Então a gente consegue Parabenizar todo mundo Não esquecer De cada um Eles ficam super felizes Dentro desse cadastro Nós temos a ficha de recadastramento Como de seis em seis meses A pastora Flávia Pede essa ficha de recadastramento O que é essa ficha? Essa ficha Vai ter que ter a assinatura Do seu pastor E do seu líder de célula Dizendo que você Está em uma célula Você continua fiel A igreja Você está frequentando E sendo discipulado Ou seja É uma certificação De que você Continua Sendo cuidado E que você está ativo Dentro da visão da igreja E acreditem Tem pessoas Que não entregam Essa ficha E quando a gente Vai descobrir Esse irmãozinho Está não sei quanto tempo Sem célula Mas está lá na frente Ministrando E a gente Só vai descobrir Com a ficha De recadastramento Oi? Eu tenho esse modelinho Vocês me procuram Depois que eu dou Para vocês Aí tem Desde a parte Da equipe técnica Viu? Desde a equipe técnica Eles têm que entregar Essa ficha Se dentro desse prazo Da entrega da ficha Ele não entregar Ele não pode ministrar Ele só volta A ministrar Quando ele entregar A ficha dele Aí você vê Neguinho Tudo doido Atrás dos pastores Pastor, pastor Minha ficha aqui Que ficha é essa? Os pastores já sabem No começo A primeira vez Que a gente fez isso Os pastores começaram A perguntar Que ficha é essa? Aí lá na ficha diz Fulaninho de tal Eu assino Que ele está Ápido A fazer parte Do Michel de Louvô E está frequentando Uma célula Tudinho Aí o pastor assina lá Tem pastor Que não assina não Sabia? Ah, não O fulano de tal Não está em célula não Não vou assinar Aí eu vou perguntar Fulaninho de tal Cadê sua ficha? Me enrola, né? Aí eu Lembra que eu sou a parte chata Do negócio? Aí eu vou Ela está Pastor Fulaninho de tal Ele procurou Para assinar a ficha? Procurou, minha filha Mas eu não vou assinar não Porque fulaninho de tal Tem não sei quanto tempo Que não vai na célula Pergunte para o líder De geração dele Aí Vou lá e passo o fax Para a pastora Flávia Aí a gente chama esse irmão Pergunta o que foi Que aconteceu E só diga para ele Meu irmão Você precisa só voltar Frequentar uma célula Traga sua ficha Que você é reinserido Dentro da equipe Tá? Nosso mural Como eu falei A gente coloca lá A escala Do mês Nós colocamos aniversariantes E nós colocamos o nome Das equipes O dia de ensaio O horário E quem está apto Abrir o estúdio Para ter acesso inicial Mexer nos equipamentos Lá na nossa igreja Somente os líderes de equipe E os diretores musicais Podem abrir o estúdio Os meninos lá da igreja Já sabem Às vezes chega lá O irmãozinho Que só que canta Ele não é o líder Nem o DM Abre o estúdio aí para mim Eles não abrem Por quê? Se some alguma coisa antes O armário nosso Só os líderes têm a chave Nós temos um checklist Lá dentro do estúdio Onde todo final de ensaio O líder tem que preencher Dizendo que tudo que está lá Continua lá E já aconteceu De eu chegar Estou dando exemplo de mim Só para dar exemplo mesmo Chego lá no ensaio O meu cubo do baixo Está queimado E ninguém me falou nada Aí eu mando Pastora Flávia O cubo do baixo está Está queimado Não está ligando Mas qual foi a equipe Que ensaiou antes? Aí eu vou lá Falar com o líder de antes Não, não estou sabendo Aí fica nisso Fica nisso Então, para a gente Ter esse controle A gente comunica imediatamente Mas tem esse checklist Também do ensaio Então, tudo que não está Da forma como deveria ser No estúdio A equipe anterior Se responsabiliza Ou até a gente achar Quem for o responsável No início Eles tinham muito medo De falar Hoje não Ele já falou Foi eu Me perdoa Vamos providenciar a substituição Os irmãos estão crentes mesmo Inventário Dentro do ministério A gente começou a comprar Algumas coisinhas nossas E organizar da nossa forma Eu estava falando ontem Para as questões Zilauri Estava falando para ela Lá nós temos três ambientes Nós temos o apriscão Que é nosso auditório maior Nós temos o aprisquinho Que é o nosso auditório menor Temos nosso estúdio E temos nosso material de empréstimo Antes, o que acontecia? Não tinha alguma coisa no apriscão? Eu pegava do aprisquinho Não tinha alguma coisa no estúdio? Eu pegava do aprisquinho E ficava que ele vai e vem É que ele vai e vem E aí, pastor A senhora Flávia estipulou Não pode mais Não pode mais O que a gente fez? A gente fez adesivos Para cada item De cada setor Então, o que é do aprisquinho Eu não posso pegar para o apriscão Aí já aconteceu De a gente pegar coisa Do aprisquinho no apriscão Quem foi que tirou? Irmão, não pode Então, está tudo identificado Tudo, tudo Desde a estantezinha lá Para eu botar lá a minha anotação Nos microfones Nos cabos Nas caixas Estudo, está identificado O que é estúdio É estúdio O que é empréstimo É empréstimo O que é aprisquinho É aprisquinho O que é apriscão É apriscão Ah, mas eu peguei Porque lá no aprisquinho Não tem lá O direct box Então, vamos comprar Direct box para aprisquinho Porque sumia as coisas, irmão E ninguém sabia quem era Quem dava o sumiço E aí lá vai o ministério de louvor A igreja ter que comprar novamente Então, hoje a gente faz o inventário De seis em seis meses Nós temos um mutirão Onde todo mundo vai para limpar Tudo Varrer Passar pano E quando a gente faz o mutirão A gente faz o inventário A gente contabiliza tudo Eu tenho Trinta e dois cabos P10, P10 Eu tenho Dezesseis XLR Eu tenho cinco microfones Ah, mas tinha seis microfones Espera aí Deixa eu olhar o inventário anterior Não, pastora No anterior tinha seis microfones Agora está faltando um Aí a gente vai tentar justificar E saber o que foi que aconteceu Desde quando a gente adotou o inventário Pouquíssimas coisas Acho que contado no dedo Coisas que sumiram E não apareceu mais E o que a gente teve que substituir Foram coisas que foram se desgastando com o tempo Mas hoje a gente tem um controle De tudo que a gente tem Nas nossas áreas de equipamentos Tudo Isso aqui eu também posso mostrar para vocês Então faça o inventário das coisas Que você tem na sua igreja Isso é zelo Isso é cuidado Não é porque a igreja pode comprar Que você vai usar de qualquer jeito E arrebentou a igreja Pastor, quebrou Não é assim A gente precisa cuidar daquilo que é nosso Empréstimos de equipamentos Nós temos algumas coisas Que vão sendo substituídas Mas que elas continuam podendo ser usadas Então microfones, cabos Nós temos Fica com o pastor Joaquim Silva Então eu tenho lá um evento de rua Eu tenho uma bateria lá de empréstimo Tem um formulário O pastor que pediu lá aquela bateria de empréstimo Ele vai assinar E ele ainda vai dizer qual é o dia que ele vai devolver Tem esse formulário também Por quê? Se foi para algum lugar E alguém não devolve Eu preciso saber quem foi Eu tenho esse controle para cobrar Antes não tinha isso Ah, fulano de tal Rede tal que precisou Rede tal mas quem que pegou? Não sei Aí nunca mais apareceu E a gente acaba sem as nossas coisas Carta convite a equipes e ministros Como eu falei para vocês Tem algumas pessoas dentro do nosso ministério Que tem seus ministérios individuais E também convites que convidam as equipes Não dá para mandar todo mundo Então vai uma equipe específica Então essa igreja Ou esse evento Ele tem que pegar essa carta convite Do nosso ministério E nós do ministério Temos que apresentar essa carta Com pelo menos 15 dias antes Para a pastora Flávia Nos enviar e nos abençoar Ah, agora eu sou convidada Eu tenho que prestar conta de tudo Da minha vida? Sim, meu irmão Porque você faz parte da sua igreja local Você é pastoreado Você é liderado Você é cuidado Então o ideal é que você seja enviado Com a bênção da sua liderança Da sua igreja Amém? Então a nossa carta convite Isso fez com que a gente soubesse Onde cada um estava Em que evento E aí não corre o risco de Ah, eu vi irmão Nicolau lá Ministrando em tal evento Tu sabia? Não, eu não sabia Estou sabendo agora Que tu me disse Então é vida A gente consegue até justificar Juntas outras pessoas Que esse irmão está em algum evento Eu também tenho o modelinho Dessa carta Escala do trimestre Como eu já falei para vocês Para a gente se organizar Com antecedência Sete listes geral Também já falei E levantamento de recursos próprios Para o ministério Quando a pastora Flávia entrou Essa foi uma das mudanças Que nós tivemos De paradigmas Até mudança de mentalidade mesmo Ainda temos pessoas Na igreja Que acham que a igreja Tem que arcar com tudo Com tudo A igreja vai continuar investindo No ministério Mas o que eu posso fazer Para melhorar o meu ministério? Vou dar alguns exemplos Como foi que a gente começou A fazer isso Lá o pastor Joaquim Sempre investiu no ministério de louvor Mas nós temos outras Frentes de trabalho Ele estava reformando o Elim Tem a comunidade terapêutica Ágape Que cuida de recuperação De mulheres Tem vários missionários Que a igreja ajuda Então assim Não é constantemente Que ele vai ter um recurso Para suprir todas as necessidades Do ministério E há de convir O ministério de louvor Sempre tem necessidades Não tem? É um cabro que quebra É uma caixa Para organizar as coisas Que a gente não tem Fica tudo lá jogado Eu quero uma estrutura melhor Para eu ensaiar Não tenho Ah, mas a igreja não pode pagar E a gente fica lá naquela situação Eu quero fazer o melhor E não posso Então o que a gente fez Como ministério? A gente começou a se levantar Para levantar O nosso próprio recurso Para fazer pequenas coisas E aí nós temos o testemunho Nosso maior testemunho É o nosso estúdio Nosso estúdio estava Bem desgastado Digo para vocês Que até o teto Estava arriscado Caindo na nossa cabeça E a gente não tinha Toda a estrutura Que a gente precisava Um lugar agradável Para se ensaiar Não tinha E a gente começou A se mobilizar A pastora Flávia Botou a gente Para vender rifa Para vender lanche Uma vez por ano A gente faz uma rifa Onde a gente levanta Um recurso maior E, irmãos Estava falando ontem Para ela Nosso estúdio Hoje é lindo Nosso estúdio Tem papel de parede Nosso estúdio Tem carpete Tem umas luminárias Bonitinhas Tem um armário Teve um custo alto Nosso estúdio Custou uns 20 mil Não foi, pastor? A reforma dele Nós, do ministério Reformamos o nosso estúdio Nós compramos Microfones novos Para ensaiar Nós compramos Nossas caixas Para guardar Esses microfones Nós compramos Caixas para botar Hoje nós temos Caixa para os cabos De instrumento Os cabos de microfone Nós temos um aspirador Para limpar o carpete Quando ele está sujo Nós fazemos Essa manutenção De seis em seis meses Com uma pessoa Que vai lá E limpa o estúdio Higieniza Os adesivos Que a gente faz Tudo é com recurso nosso Já pensou? Eu vou lá Bato lá no gabinete Pastor Pastor Estou precisando De uns adesivos Só para identificar As coisas do ministério Do apresquinho De aprescão Eu tenho necessidade De fazer isso? Tenão Mas eu posso Me mobilizar Como equipe Como ministério E gerar esse recurso A reforma do estúdio Foi uma Outra coisa Que nós conquistamos Com esse recurso Que nós levantamos O ministério Hoje tem um iPad Gente Um iPad Da Apple Que hoje Por quê? Eu tinha equipe Que tinha lá O meu diretor musical Que ele tinha Um computador top Para soltar as trilhas Mas eu tinha equipe tal Que ninguém tinha Como é que ele ia começar A andar Na padronização Do ministério? Não tinha como Então a gente começou A pensar como um todo Nós compramos um iPad E esse iPad Hoje roda com todas as equipes Claro que Para as pessoas mexerem Teve um treinamento Teve uma orientação Teve um cuidado Então terminou a ministração Já entrega Para a pessoa responsável Com quem está o iPad? Já está com fulano de tal Então assim Danificou Então aquela pessoa Vai arcar Ela precisa Hoje Dentro do ministério A gente começou A zelar muito mais Pelas nossas coisas As coisas que a igreja compra E as coisas que nós compramos Quando a gente começou A se mobilizar Quando a gente começou A pagar um preço De não Isso aqui temeu sozinho Esse cabinho aqui Eu me esforcei Eu fiquei lá no sol Vendendo lanche Então peraí Se ele não durar muito tempo Eu vou ter que voltar lá Para vender de novo Então eu passo a cuidar mais E as nossas coisas hoje São As pessoas Elas estão Muito mais cuidadosas Com as coisas da igreja Depois que a gente começou A trabalhar dessa forma E sabe o que foi mais interessante? Quando o pastor Joaquim Viu que o ministério Estava se mobilizando Estava se mobilizando Para investir em coisas Para o nosso próprio uso Ele começou a se animar Poxa, a equipe está se empenhando Eles estão sendo tão fiéis Tão cuidadosos Estão trabalhando Tão empolgados Estão comprometidos E aí ele começou a investir Mais no ministério Esse ano Foi o ano que o pastor Joaquim Mais investiu Dentro de estrutura De equipamentos De caixas de som De mesa Assim Equipamentos de excelência Depois que ele começou a ver A motivação Do nosso coração E a nossa movimentação Teve irmãos que disseram assim Não, eu não vou participar disso aí não Porque eu não concordo Eu não concordo Eu acho que a igreja É que tem que pagar O diz Minha oferta é para isso Mas meu irmão Quem foi que disse Que a igreja vai deixar de investir? A igreja não vai deixar de investir Mas nós como ministério Nós podemos nos mobilizar Porque naquele momento A igreja pode não Não bancar com essa despesa Mas se há uma urgência Para você Exercer o seu ministério Com excelência Por que você não pode se levantar Junto com a sua equipe Com o seu líder Com toda a equipe Para comprar essas pequenas coisas? Dá para fazer Não dá? Não dá? Dá, gente Dá para fazer Isso fez uma grande diferença Lá na nossa equipe Questões práticas De uma equipe Então essa é a parte mais administrativa E aí eu estou entrando já na última parte Que são questões práticas De uma equipe de louvor Aqui envolve várias coisas Que nos ajudam a caminhar Que nos ajudam a caminhar Com o ministério De uma forma mais saudável Mais dinâmica E com tudo funcionando bem Então prioridades Quem é a prioridade? É o meu gosto? Ou tem que ser do meu jeito? O líder chega lá e diz assim Eu quero pegar tal música Porque eu gosto dessa música Aí o guitarrista chega Eu não gosto dessa música Eu não vou tocar essa música Já aconteceu isso? Ou só lá no angelinho? Aí começa Essa música é muito feia Não, não é desse jeito Ah não Depois eu não vou tocar E aí a gente esquece Do que é prioridade O que é prioridade? Primeiro Deus Segundo a igreja Segundo a equipe E por último, irmão É quem? Eu Porque primeiro Eu tenho que saber O que Deus quer O que Deus quer Para aquele tempo O que Deus quer Para aquela administração O que Deus quer falar Então o primeiro Critério seu De prioridade Dentro do ministério Dentro de definir coisas Deus E depois o que é melhor Para a igreja Ah, eu quero cantar essa música E o tom é lá em cima, irmão A igreja não vai pegar essa música A igreja não vai te acompanhar Então vamos adaptar aqui Porque para a igreja Fica melhor Ah, mas a irmã que é só lá Fica melhor na voz dela Porque ela é soprando E estava definido Que ela que ia cantar Mas, irmã Para a igreja Acompanhar Vai ser melhor abaixar o tom Então eu vou tirar Dessa irmãzinha E vou botar para a outra Que é contra alto Porque a prioridade é Deus Igreja E depois eu tenho que ver O que é melhor Para a equipe Às vezes fica bom Só para o tecladista Mas não fica bom Para o resto da equipe Então toda a equipe Tem que se adaptar Para que as coisas Possam fluir bem E por último, irmão Que sou eu O meu gosto Dos meus jeitos Por último Então quando a gente Vê essas prioridades As coisas funcionam melhor Sou responsável em estudar E exercer com excelência Meu ministério Hoje lá no ministério Dificilmente Como o pastor Joel Falou aqui Dificilmente alguém fica No nível Já que nós estamos Eu não falo Que nós estamos No nível muito elevado Mas a gente já cresceu bastante Porque você precisa Se dedicar Você precisa estudar Você precisa Ser excelente Naquilo Que você foi chamado Para fazer Aí ontem A gente estava conversando Nós temos os irmãozinhos lá Que eles passam Anos e anos E eles não melhoram Vocalmente Eles não seguem As orientações E tu fica lá Com aquele irmão Destoando da equipe Destoando Literalmente E você não sabe O que faz com o irmão Porque agora ele já está inserido Dentro da equipe Dentro do ministério E você está naquela situação Tiro ou não tiro Falo Sem medo nenhum Para vocês Libere esse irmão Se você E digo mais Não fique chateado Se o seu líder Chegar para você Meu irmão Vou estar te liberando Viu Gustavo Olha quando o Gustavo Chegar com essa palavra Para vocês Já fiquei Eu até contei uma experiência Com ele De uma pessoa Na minha equipe Um menino maravilhoso O David Ele já fazia parte da equipe Quando eu cheguei na equipe Ele assim Ele Não conseguia se encontrar Dentro das canções Ele não conseguia Encaixar a voz dele Com o par dele Ele desafinava Assim Criou uma Uma dificuldade Para a equipe Lembra? Deus Igreja Equipe Depois eu Pois é Esse irmão Eu passei muito tempo Incentivando Meu irmão estude Meu irmão Procure um professor de canto Vá se desenvolver E o tempo foi passando E o tempo foi passando Irmão super espiritual Que ele é espiritual Ele é homem de Deus Mas nessa parte Ele não quis investir Não quis desenvolver E começou a prejudicar A equipe Nas ministrações Em vez dele cantar Ele ficava calado Lá em cima Ficava calado Porque ele não conseguia Acompanhar Ele desafinava E aí chegou um momento Que a pastora Flávia Dá pressão na gente Para resolver essas coisas Viu? Não me traga essas coisas Resolva você Sim, senhora Aí eu fui lá Conversei com ele Chamei ele E falamos Meu irmão Falamos das dificuldades dele Com muito amor Cadê os líderes de equipe? Líderes de Michel Louvour Quando você for liberar Algum irmão Por qualquer motivo Faça isso com muito amor Muito cuidado Né? E a gente foi conversar Com esse irmão E a gente falou pra ele Estou liberando você Da equipe E do ministério Pra que você comece A se desenvolver Que você Pegue esse tempo Vai estudar Vai se dedicar Quando você Se sentir preparado Novamente Você volta Ao ministério Só que quando ele Volta pro ministério Irmãos Hoje como é que Tá funcionando Ele volta lá Pra audição Ele faz o teste Novamente E agora Recentemente Nós tivemos pessoas Que já fizeram Parte do louvor Saíram por dificuldades Voltaram pra audição E não passaram Porque continuam Com as mesmas Deficiências E aí Eu tava conversando Outro com o Gustavo Quando você Ama o que você faz E se isso é um chamado Que arde no seu coração Você vai pagar um preço Você vai se dedicar Você vai estudar Você vai dar o seu melhor Porque se você não faz isso Eu começo a questionar Será que você é chamado mesmo? Será que você não é só uma vaidade? De querer estar lá na frente? Serve pra reflexão Então você precisa estudar E exercer seu ministério Com excelência Eu sou responsável Em ver alguém Pra me substituir Quando eu não tiver Quando eu não puder Assumir o compromisso Na minha escala Então hoje Lá com essa programação Da escala Vamos supor Esse domingo Eu tive um imprevisto Uma programação de família Que eu não posso faltar Alguma coisa Aí eu chego lá Pro meu líder E digo Olha, eu não vou poder vir Não vou poder ir Pra administração Aí beleza Aí o líder já fica Meu Deus Fulano de tal Eu ia botar ele Pra tocar uma música Eu ia botar ele Pra cantar uma música O que eu faço? E aí a gente olhava a líder Tudo desesperado Atrás de pessoas Pra substituir E hoje O pastor Flávio Mudou isso lá Então se eu Vamos supor Eu sou Uma soprano Então na minha equipe Só tem eu de soprano Vai fazer falta Não vai? Então se eu não posso ir Eu tenho que ver Alguém pra me substituir Quando eu vou falar Com o meu líder Eu já chego pra ele Pachora Flávia Eu não vou poder Estar nessa administração Mas fulano de tal Eu já falei com ela E ela vai me substituir Pode ficar tranquila Não é o líder Que tem que ir atrás Irmão É você que tem que ir atrás Isso se chama Responsabilidade Responsabilidade Não só dentro do Ministério de Louvor Acontece isso Na equipe técnica também Na equipe técnica Tem escala E se o técnico não vai Ele tem que ver Alguém pra suprir Não é o líder Que tem que ir atrás não Amém? Isso não acontece Na sua igreja Só lá no Angelinho Então Poupe o seu líder Dessas coisas O líder De certa forma Ele tem uma certa pressão De estar ali conectado Se preparando pra administração E já pensou O tecladista Que vai tocar todas as músicas Diz pra ele Que ele não vai Pronto Acabou Acabou pro líder Isso gera uma preocupação Terrível Outro dia Recentemente Cadê o pastor Joel? Eu estava Onze e meia Da noite Quase meia noite Resolvendo problemas desse No ministério De vez em quando Ainda acontece Vem irmão De vez em quando Aí a gente já chama esse irmão E diz pra ele Meu irmão Não funciona assim Se você não pode Cadê a pessoa pra te substituir Quando eu recebo a mensagem Na minha equipe Quando eu recebo a mensagem Dani Eu não vou poder ir Aí eu fico esperando Ele dizer Quem vai substituir Aí Ele não fala Aí eu disse Ok meu irmão Quem é que vai no seu lugar? Ai eu não sei Pois veja Aí você me fala Aí eu fico esperando Aí ele me retorna Eu pressiono ele Pra que ele resolva a situação Então isso tem funcionado E tem nos ajudado bastante Lembra que eu falei Que eu estou sem baixista? O baixista que está Suprindo a necessidade Da minha equipe Mandei mensagem pra ele Meu filho Amanhã de manhã A aliança está na escala Ok pra você Ele dane Não vou poder ir Mas o Cleito vai te ajudar O Cleito é o baixista De outra equipe Ele já se comunicou Já pra suprir A administração de amanhã Então já estou aqui Despreocupada Está tudo preparado Pra amanhã de manhã Estou aqui livre Leva e solta com vocês Tá? Então Outro ponto Se não tenho disponibilidade Você é Liberado Em amor Então nós temos Já tivemos situações No ministério Onde a pessoa Ela não tinha tempo Ela tinha problemas pessoais E aí isso causava Um impacto pra equipe Lembra? Primeiro Deus Segundo Igreja Terceiro E depois que sou eu Então eu não posso Impactar O funcionamento Da minha equipe Em todos os sentidos Por causa de Uma pessoa Se essa pessoa Está prejudicando a equipe O líder precisa tratar E se houver necessidade Liberar esse irmão E aí a gente precisa ter Também uma certa maturidade De entender Que não levar Para o lado pessoal Meu irmão Tem irmão Que fica chateado Não, mas eu gostaria De estar no ministério Eu vou Mas meu irmão Ele não tem tempo Para ensaiar Ele não tem tempo Para estar nas consagrações Ele não tem tempo Para nada Como é que ele vai Estar inserido? Meu irmão Organize sua vida Ajuste isso Resolva essa situação Você está liberado Quando você estiver Tudo ok Me procure E aí você é reinserido Na equipe Nós estamos com muitos casos Lá na igreja Nesse momento Nessa situação Pessoas por causa de trabalho Estou trabalhando muito Estou viajando muito Ela não tem como Estar no ministério Ela não tem como Estar exercendo A função dela lá Então Eu tenho que liberar Esse irmão Ah, mas eu quero permanecer Quando der eu venho Não, meu irmão Não é assim Não é quando der Você vem não Porque aí eu estou Prejudicando a equipe Eu estou me prejudicando A igreja Então A gente libera Esse irmão Em amor O serviço da igreja É prioridade Rede Células E demais situações Nós somos Uma igreja muito ativa Eu creio que aqui também é Muitos eventos Muitas coisas Em paralelo ao ministério De louvor Você é líder de célula Você tem lá Um encontrão de jovens Você tem um encontro Que acontece Nós somos voluntários Mas quando se trata Do serviço na igreja E pastor Me corrija Se não funcionar assim aqui Tá bom? Eu estou falando Como é que funciona Lá na igreja O que que acontecia? Eu estou lá Com o irmão Nicolau Que é o líder Da equipe de jovens No sábado E ele está participando Do encontro É um menino fiel Líder de célula E aí o cara Que está direcionando Lá o encontro Não quis liberar O Nicolau Para ministrar No sábado No culto de jovens Pastor Joel Já viveu muito isso Né pastor? E aí Cadê o Nicolau Que não chegou até agora Para cumprir a escala Lá do culto de jovens Ah Nicolau Está lá no encontro Aí liga lá Para o irmão A pastora Flávia Já fez muito isso Né pastora? Acontece mais Lá na rede dela Cadê o Flam de tal? Não é porque Ele está lavando o banheiro Mas meu irmão Tem alguém aí Que pode lavar o banheiro No lugar dele? Porque aqui Eu não tenho ninguém Para fazer a função dele Onde é que ele Tem que estar? Onde é que a prioridade Para ele estar? Aonde? Na igreja Por quê? Eu não tenho ninguém Para substituí-los Mas lá no encontro Eu tenho alguém Que pode fazer O que ele faria Deu para entender? Porque o ministério De louvor Ele serve A igreja Ele não serve Um ministério específico Então lá na rede Por exemplo Se tem Um evento da rede E coincide Com uma Programação Da igreja Eu já converso Com os meus pastores E falo Pastora A senhora pode colocar Alguém No meu lugar Porque nesse dia Nós estamos escalados É um culto Da igreja E aí Hoje já funciona Muito bem Isso lá na igreja Os pastores Eles já estão cientes Por quê? O ministério serve A igreja Ele não serve A rede específica Mas meu irmão Tome cuidado Isso não justifica Isso não é desculpa Para você não se envolver Com as coisas da sua rede Da sua célula Nos encontros Hoje funciona bem A questão de encontro O maior impacto Que a gente tinha Era de encontro Ah, eu não posso Ministrar no encontro Porque eu estou escalada Na ministração Se você Substituir Conseguir alguém Que vai suprir A sua necessidade Lá no culto Não tem problema Você ir Hoje, por exemplo Na minha equipe Eu tenho pessoas Que podem estar No meu lugar Então eu já consigo Trabalhar em encontro Eu já consigo Fazer viagens Como essa Porque a equipe Já não está Tão dependente Como eu falei Para vocês Estou aqui Mas eu sei Que o negócio lá Vai funcionar normalmente Deu para entender? Passagem de som O pastor Joel Já falou aqui Uma hora e meia Antes para os músicos E uma hora antes Para os cantores Chegou Quinze minutos Vinte minutos Antes de passar o som Não ministra mais Não deu nem para passar O microfone Como é que ele vai cantar Vai chegar Tem gente que chega Pastor, pastor Estou aqui Estou aqui Cheguei Aí quer ministrar Lá não Não funciona mais assim Padronização De roupas e cores Ontem eu estava Mostrando para as minhas Por que as roupas De vocês As camisas de vocês É só preto, cinza Acabou meu tempo Preto, cinza, branco Beige Por que? Vem aqui Irmão de vermelho Vem cá C de amarelo Vem cá Irmão da blusa floral Vem cá Irmão de blusa listrada Vem cá Irmão da blusa laranja Vem cá Você Pode subir Pode subir aqui Você de azul aí também Estampadinho A irmã aqui também Vem cá Irmão É Isso aqui são os irmãos Que vão ministrar hoje Gente E aí Visualmente Olha como é que eles Estão vestidos Visualmente Está harmonizando? Visualmente Está legal? Ou está chamando Muita atenção Agora vem cá Pastor Joel Vem cá Gustavo Vem cá Vem cá também Esposa Vem cá Mateus Vem cá Cláudio Vem cá Irmãzinha Vem cá Irmã Pastora Flávia Vem cá Vem cá Estou terminando Pastor Essa aqui é uma equipe Sem nem perceber E essa aqui é outra equipe Visualmente Para a gente gravar um vídeo Um DVD Ser transmitido na televisão Qual é a equipe Que está visualmente melhor? Essa Então assim Nós adotamos Isso é uma coisa Universal Que já está Viu? Pesquise Principais ministérios No mundo No Brasil e no mundo Hoje Eles têm essas cores Como padrão Para ministrar Preto Branco Cinza Beige Jeans Então Eu vou dizer Meu irmão No meu guarda-roupa Só tem roupa preta Eu procuro Não estou na escala Eu procuro Hoje eu vou com uma roupa diferente Não estou achando mais Então Antes nós éramos assim Nós íamos assim Outro dia eu e Cláudio Estávamos olhando uns vídeos Antigos Meu Deus Visualmente Irmão É muito Não fica legal Então obrigado Irmãos Deu para entender Obrigado Então Hoje a gente tem isso como padrão Já teve irmão Quando a gente adaptou isso Chegou lá com vermelho Ô irmão Você esqueceu do padrão Então pode descer Você não vai ministrar Não, mas isso aqui é quase um bege Não, irmão Isso aí não é um bege Nós temos o mergulho Eles perguntaram ontem para a gente Como é que vocês fazem o discipulado Vocês fazem o acompanhamento das pessoas Nós temos um evento chamado mergulho Que é o nosso momento de adoração Que a gente é livre A gente ora uns pelos outros E a gente pula A gente corre A gente faz Nós somos totalmente livres Para fluir junto como equipe E a equipe técnica A equipe de teatro De dança Todo mundo participa Desse mergulho Que acontece de Dois, dois meses É uma adoração profunda Intensa Onde já tivemos Muitas experiências com Deus Nós temos o discipulado Também Pastor Fred Pastora Flávia Faz com a gente Discipulado Com líderes de adoração E líderes de influência Entendendo que se somos uma voz Com a igreja Nós precisamos ser Discipulados Em áreas específicas E ali que a gente é tratado Nosso caráter É onde a gente é confrontado Onde a gente sai dali Às vezes esmagado Chorando Mas a gente passa Por esse processo Para que a gente possa Estar mais livre E abençoar a igreja Nós temos também Um período de descanso A pastora Flávia Estipulou lá no ministério Duas vezes no ano A equipe para Nós fazemos a escala E dividimos Uma equipe Quinze dias de descanso Para metade da equipe Na outra quinzena É a outra equipe E uma acaba suprindo a outra Para que nesses quinze dias Você descanse Literalmente Das suas atividades Como ministério de louvor Não é motivo Para deixar de ir no culto Teve gente Que já deixou de ir para o culto O irmão está no período Lá de descanso Cadê o irmão? Não está nem no culto Você está livre De ensaios E de ministrações Para você receber Para você dar uma respirada E a gente vai ter um agora em janeiro E a gente faz janeiro e julho Outra coisa Seja frutífero E tenha um bom testemunho A gente Se você não quer Sua vida exposta Ministério de louvor Não é o lugar para você Se você não quer Se você não quer A sua vida exposta Se você não quer ser visto Se você não quer ser cobrado Se você não quer ser Uma referência Para as pessoas O ministério de louvor Não é o lugar para você E para que você esteja aqui Você precisa ter um bom testemunho Com a sua igreja Já tivemos ministro de louvor Que Meu irmão Ele forçava tanto com a igreja Mas a igreja não recebia A igreja não fluía Por que? A pessoa não tinha testemunho A pessoa não tinha frutos Então lá na igreja Graças a Deus Todos nós Temos o respeito Da igreja Nós temos credibilidade Eles A igreja Enxerga o ministério de louvor Como um canal Mesmo para ser abençoado Então você precisa disso Participe dos cultos Eu botei aqui Participe dos cultos Quando você não estiver na escala Era uma das coisas que a gente percebia muito A gente só percebia o irmão do louvor Na igreja Quando ele ia tocar Mas a gente nunca olhava ele lá embaixo Recebendo Ele sendo um adorador Ele só era adorador de plataforma Então Se você não está na escala Meu irmão Venha A gente tem uma prática lá no ministério de louvor Enquanto eu estou lá embaixo Estou vendo minha companheira lá Líder de adoração Estou lá intercedendo por ela Orando por ela Né? Então Isso é muito bacana Seja fiel a Jesus A sua igreja local E a visão da sua liderança Eu tenho uma mensagem Que eu falo As marcas do seu chamado E uma dessas marcas Que eu entendo É que Quando Deus te dá um chamado Você segue a visão de alguém Até que Deus te dê A sua visão própria Se ele te der Você precisa caminhar Sobre a visão de alguém Eu decidi hoje Andar sobre a visão da pastora Flávia Então Para mim é a visão Para mim é a voz E eu estou sendo direcionada por ela Então você precisa andar E ser fiel A essa visão Ser fiel A sua liderança Muitas vezes você pode até não concordar Mas porque você confia Você se submeteu A essa liderança Você vai andar junto Você vai ser fiel Promova pessoas Promova e desenvolva pessoas Não sei se foi o pastor Fred Que falou isso ontem Você precisa levantar Outras pessoas Para fazer o que você faz Você precisa desenvolver Novos ministros Novos cantores Instrumentistas Para fazer o que você faz Quando a gente Quando a gente Não trabalhava dessa forma A gente acabava Muito dependente Um do outro E as coisas A pessoa acabava Ficando muito sobrecarregada E quando a gente começou A desenvolver as outras pessoas As coisas começaram A fluir melhor A gente começou A liberar Não no sentido de Desse liberar Que a gente tem falado até agora Liberar para Romper em outras áreas Viver coisas novas Participar de seminários Conferências Porque a gente sabe Que lá na igreja Vai ter pessoas Aptas para fazer O que você faz Então sempre faça isso E nós temos Alguns dos meninos Já falaram aqui Dentro do ministério Assim que a pastora Flávia assumiu Ela implantou A cultura da honra E do incentivo E da generosidade A cultura da honra Pastor Joel Vem cá Pastor Joel Cadê ele? Não está aqui Vem cá Cláudia Fala para a gente Como é que é a cultura Da honra e do incentivo Lá na igreja No ministério Queridos Isso foi um Foi um marco Assim para nós Porque assim Essa questão Tudo Foi uma questão De virada de chave Mesmo assim Isso Foi uma coisa que Fez com que a gente Se unisse cada vez mais E foi uma benção Tem sido uma benção Que a gente tem vivenciado isso Então a cultura da honra Você vai honrar o seu irmão Vai reconhecer o dom de Deus Na vida dele E como Deus tem usado ele Honrando ele Mesmo ele sendo menor Não sendo tão Não sendo tão experiente Ou tão habilidoso Mas você incentiva Honra ele Investe nele Acredita nele Antes Como era antes Então antes era assim Você deixava o cara lá Então eu estava conversando Outro que eu gostava Que existia até uma diferença De equipes Existia aquela equipe top Aquela que tocava redondinho E tal E outras equipes Às vezes as pessoas perguntavam Vem cá Quem é que vai ministrar hoje no culto A equipe Qual a equipe Porque achava que aquela equipe Não estava no nível E a outra estava no outro Hoje não Hoje Através dessa Da cultura Dessa cultura Que foi implantada lá A gente Se ajuda A gente Pega na mão do outro Elogia Vamos lá E tal Não tem mais aquela coisa De você fazer uma crítica Para 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 Dizer que o cara Ah você não está legal Não A crítica que se faz é para Cara você pode melhorar isso aqui Eu posso te ajudar A gente faz isso Nas reuniões de naipes E tudo Outro momento específico Então nós Através dessa cultura Da honra Do incentivo Isso foi fazendo com que Gerou uma unidade Entre nós Gerou assim Aquele espírito de corpo De caminhar juntos Fazer com que todo mundo Ande naquele padrão De excelência Isso Cresceu muito o ministério A gente se uniu cada vez mais Generosidade? A da generosidade É assim É algo também Que foi especial Para nós Porque Inclusive a gente faz isso No mergulho Né pastora Flávia A gente faz assim Olha A pastora Flávia Diz lá Sempre falou isso Ensinou Vocês No próximo mergulho Vocês vão trazer Uma roupa Sapato O que vocês tiverem lá Nós vamos depositar Num altar lá E quem quiser pegar Lá para você Que você está aí Na sua necessidade Que você está precisando Às vezes o irmão Ele é um irmão humilde Né Ele não tem tantos recursos E às vezes ele Nem tem roupa Às vezes para ministrar Naquele padrão Que a gente E aí a gente já traz Umas roupas Atrás sapato Tudo Aí Coisa boa De primeira Não vai chegar lá Diga Rapaz O que eu vou levar hoje Lá para a igreja Tem uma camisa toda desbotada Uma calça toda rasgada Um sapato já Que você nem usa mais Roupa que você nem usa mais Não Não é isso A Bíblia ensina Que a gente deve amar O próximo Como a nós mesmos Então como é que você vai Dar um Levar uma roupa lá Que nem você vai usar Mais Né Fica lá no cantinho em casa Não Não é isso Então Aí os ministros levam As roupas Os sapatos E tudo O que for Aí termina o mergulho Aquele momento de adoração Que a gente estava lá Em comunhão com Deus Todo mundo junto Adorando Termina A gente ora Aí Agora se você Que quer ir lá No altar Que você está precisando Aí o pessoal vai Pega É já vi É Já peguei Música e camisa do pastor Fred Só que aí não deu muito certo Que o pastor Fred é grandão Né Ficou assim Mas Então funciona assim É uma bênção gente É uma bênção E é engraçado Duas coisas Sobre a cultura da honra E do incentivo Antes nós tínhamos Muita competição Entre os ministérios Né Um queria ser melhor Do que o outro Um queria executar Melhor do que o outro Depois dessa cultura Meu irmão Eu digo Toda Diante do senhor Isso acabou Lá na nossa igreja Porque quando Uma outra equipe A ministração Foi uma bênção A irmã fluiu E foi lindo A igreja Nossa Foi no céu A gente chega lá E diz Meu irmão A sua ministração Hoje tocou minha vida Você é uma bênção Foi poderoso E aí Um começa a falar também E aí quando vê O grupo está todo movimentado Por causa disso Né E a cultura da generosidade É engraçado Que hoje a gente já se vê E já olha assim Eu diz Ó meu sapato de hoje Ó Esse sapato de hoje Era da Pachora Flávia Então a gente já se olha Assim Nossa Mas como ficou lindo E você Poxa que bom Pude te abençoar Então Isso nós temos vivido No ministério Isso aqui é só Para compartilhar Com vocês O que tem sido Um divisor de águas Né Nesses três últimos anos E eu queria que você Passa aí meu irmão Para terminar Tem uma frase Que eu aprendi Com a Pachora Flávia Que Ela está no meu coração Eu não sei Que foi que diz Pachora Pastor Carlito Paz Ele fala isso A excelência Honra a Deus E abençoa as pessoas Repita comigo A excelência Honra a Deus E abençoa as pessoas Então quando você Faz o seu melhor Nos mínimos detalhes Com o melhor Que você pode Meu irmão Você honra a Deus E tenha certeza Que você vai abençoar Outras pessoas Eu estou levando isso Não só para dentro Do meu ministério Mas Para a minha própria vida E aí Rapidinho pastor Deixa eu compartilhar É Para mim é um prazer Estar servindo O ministério de louvor Como eu falei para vocês Às vezes até Cláudio Fala para mim Meu Deus Tu não tem tempo para nada Meu Deus Tu só consegue Sabe que hora Que eu faço Minhas demandas De ministério de louvor De madrugada Chego do serviço Boto o menino para dormir Lá para meia noite Uma hora da manhã É que eu vou fazer Meus controles Minhas planilhas Minhas coisas E durante esses três anos Eu tenho servido O ministério de louvor E aí Esse ano Na adoração profética Pastor Fred Pastora Flávia Operaram Operaram Todo o evento Formaram equipes E virou para mim Pastor Joel E disse Vocês vão coordenar Todas as equipes De voluntários Eu fiquei assim E esse princípio Chegaram lá Abençoar as pessoas Abençoar as pessoas Amém Com você Em algum momento E de te cobrar Mesmo E de te confrontar De você Estar num lugar De acomodação Ou de você Não fazer Aquilo que você Poderia fazer Dentro do seu ministério Do seu chamado Você fazer melhor Você tem estado Numa zona De conforto Quero que você Coloque isso Diante de Deus Agora Que você feche Seus olhos E sonhe seu coração E se você Não tem dado O seu melhor Peça perdão Para Deus Peça perdão Para Deus E peça Para Ele Te direcionar De que forma Que você pode Servir a sua igreja Servir o ministério Servir sua liderança De uma forma Mais excelente De que forma Você pode contribuir Para que o reino De Deus Seja estabelecido Na terra Nas pequenas coisas Se você não é fiel Nas pequenas coisas Deus nunca vai te Proporcionar as grandes Nunca Senhor Muito obrigado Por essa manhã Nós te adoramos Nós colocamos A nossa vida No teu altar Tudo que temos falado Até agora aqui Senhor É para que a gente Possa entender Que as tuas coisas Senhor Não são feitas De qualquer jeito Deus Que o Senhor Vinha trazer Esse entendimento Esse divisor De água Para nós Que para os meus Irmãos que estão aqui Nós estamos aqui Apenas testemunhando Daquilo que temos vivido Mas que o Senhor Venha dar graça Que o Senhor Venha dar unção E sabedoria Para que eles possam Viver isso E Deus transformar Trazer mudanças Nas igrejas Nos ministérios E que o Senhor Possa abençoar Cada líder aqui Que o Senhor Que o Senhor Possa direcionar Senhor Dando estratégias Dando visões Senhor De que forma Que eles possam Fazer isso Eu abençoo Os meus irmãos Deus E que o Senhor Venha trazer a luz Tudo aquilo Que está encoberto Que o Senhor Venha trazer Concertos Que o Senhor Venha trazer Senhor Temor Temor Aos corações Senhor Que para que a gente Possa cumprir O teu chamado Deus A tua missão Para nós Nessa terra Que isso é um privilégio Senhor Que possamos exercer isso Com o melhor de nós Nos abençoe Nessa manhã E que o Senhor Abençoe essa igreja Em nome de Jesus Amém